Fitness Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem É tentação, emoção, fritação Bota amor no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anime e começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação E da buzina quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação E da buzina, zina, 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 zina Buzina, zina, 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 zina Chega o calor, não dá pra controlar Pressão subiu, já vamo decolar Eu quero ver quem vai se segurar Quando o saque balançar, quando a bolsa não tocar Pente no grau Pressão a mil Equalizou Tá queimando o pavio Aperta o cinto que o brega vai tocar Todo mundo vai dançar É tentação, emoção, fritação Bota amor no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anime e começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação E da buzina quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação E da buzina, zina, 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 zina E da buzina, zina, 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 zina No poder da tentação